A falta de água na região do Jardim Maringá, em Várzea Grande, é constante. Júlio Correia foi ao bairro conversar com os moradores e traz mais informações pra gente. Pode rodar o VT. A torneira que deveria receber a água da rua está assim, seca. A água por aqui só comprada. Sem água não dá pra lavar louça, pra jogar, lavar a área aqui, ó. Faz tempo que eu não lavo, só quando vem chuva pra me aparar. Porque eu não dou conta de carregar de balde lá do fundo pra frente. E não é só a dona Neuza que passa por isso. Os moradores de toda a região do Uniparque gastam em média 80 reais por semana em 2 mil litros de água. A cada 15 dias eu tenho comprado água. Eu tenho comprado água. A cada mil litros eles cobram 30 reais. E eu acho a coisa meio estranha, essa falta d'água. Para quem tem comércio, ficar sem o líquido é complicado. Tem que estar comprando 30 reais mil litros d'água. E ainda tem que pagar a conta. Tem que pagar a conta. E cara, né? E cara, 102 reais vem na minha casa. No caso da dona Delfina, uma surpresa desagradável. Além de não mandar água pra casa dos moradores, o departamento de água e esgoto da cidade ainda cortou a água. O problema é que todas as contas estão pagas. Inclusive a deste mês. E eles não comunicaram, não falaram nada. E cortam a água da gente que tá pago. E ainda mais, e eu que sou uma aposentada, a gente passar vergonha por causa de uma conta que tá paga. Não existe uma coisa dessa. Situação terrível que a gente vai continuar acompanhando aqui, né?